Na histórica cidade de Oxford, Thomas Bradley, um estimado acadêmico, desfrutava de um tranquilo passeio com sua filha Serena. Sua caminhada foi interrompida por uma estudante, que com um sorriso encantador, sugeriu a Thomas que se juntasse a uma atividade extracurricular durante o recesso escolar. Distraído pelo charme da jovem, Thomas recusou o convite, sem perceber as verdadeiras intenções da estudante. Pai e filha prosseguiram sua marcha em direção a uma reunião crucial com o Conselho da Universidade, na qual Thomas ansiava pela aprovação de uma extensão para seu promissor projeto sobre antigos encantamentos de amor gregos. Apesar de algumas dúvidas, o Conselho concordou em lidar o verão para finalizar sua pesquisa. Ao final da sessão, o professor Coulter, um colega do Conselho, generosamente ofereceu sua residência em Spetsis, Grécia, para que Thomas pudesse avançar em seu estudo. Serena, emocionada, persuadiu seu pai a aceitar tal proposta, e Coulter comentou o quanto Serena o lembrava de sua própria filha por sua energia e entusiasmo. Enquanto observavam estudantes saltando de uma ponte, uma tradição típica de Oxford, estes espontaneamente convidaram Thomas para se juntar. Incapaz de nadar e paralisado pelo medo, Serena interveio veementemente para evitar que seu pai aceitasse. Os estudantes compreenderam e cessaram seu convite, permitindo que Thomas se retirasse da ponte visivelmente aliviado. Posteriormente, pai e filha embarcaram em sua viagem rumo à pitoresca Spetsis. Durante a travessia, o capitão Mavros recomendou a um Thomas já enjoado que mantivesse o estômago firme. Infelizmente, Thomas acabou vomitando no balde de pesca do capitão, que, irritado, jogou o conteúdo no mar. Diante do risco que isso representava para Thomas, que não sabia nadar, Serena entrou em pânico. Enquanto discutia com Mavros para que ajudasse seu pai, sua pulseira se soltou de seu pulso e se perdeu nas profundezas do mar. A luz que se refletia na pulseira de Serena atraiu a atenção de uma sereia, que emergiu das águas para ajudar Thomas a flutuar. Mavros, com espanto, estendeu sua prótese metálica para resgatá-lo e ajudá-lo a voltar ao barco. Uma vez em segurança, retomaram seu caminho para Spetsis. Ao chegar, Mavros tentou cobrar 100 dólares pelo transporte, mas retirou sua demanda ao encontrar Climene, uma venerada anciã do local. Ela repreendeu Mavros por sua ganância e revelou que havia sido enviada por Coulter para recebê-los cordialmente. Climene os guiou até a residência de Coulter, uma estrutura simples, mas adequada, e lhes ofereceu um lanche, embora estivesse um pouco empoirado. Thomas e Serena aceitaram educadamente, mas se livraram da comida discretamente quando Climene se distraiu. Eles se dedicaram a limpar a casa minuciosamente pelo resto do dia. Durante esse processo, Serena perguntou ao pai sobre a filha de Coulter, mas ele sabia pouco sobre ela. Foi então que Serena descobriu um livro grego antigo, embelezado com o símbolo de um olho em sua capa. Com Thomas focado em seus estudos, Serena arrumou uma bicicleta encontrada na propriedade e se dirigiu a uma enseada próxima. Inesperadamente, Climene apareceu, advertindo-a para evitar aquele lugar, marcado pelo desaparecimento da filha de Coulter, e sugeriu que ela tivesse cuidado com o que desejava. Paralelamente, Dmitry, filho de Mavros, questionava seu pai sobre o retorno de sua mãe, que supostamente havia saído de férias há quatro anos. Mavros respondeu de forma evasiva, prometendo que seria em breve. Serena, por sua vez, voltou para casa e começou a mergulhar nos enigmas que o livro antigo escondia. Enquanto Serena explorava um volume desgastado pelo tempo, ela descobriu histórias de sereias que despertaram sua curiosidade. No dia seguinte, ela planejava se encontrar com Climene, mas foi abordada por Dmitry, que lhe revelou que Climene, a casamenteira local, sempre tinha a agenda lotada. Dmitry aproveitou o momento para convidá-la para passar o dia juntos, proposta que Serena recusou gentilmente. Mais tarde, ela procurou Climene para perguntar sobre seu pai, Thomas. Enquanto cozinhava e se ocupava de uma tarefa tão crua como decapitar um frango, Climene confirmou que Thomas era um homem íntegro. Ao amanhecer do dia seguinte, Serena conversou com seu pai sobre qual seria o momento propício para um encontro divino. Thomas lhe aconselhou que o meio-dia era ideal, embora não isento de riscos. Reflexiva, Serena considerou a possibilidade de que uma oferenda apaziguasse os deuses ao que seu pai concordou, considerando-a uma opção viável. Com esse pensamento, Serena foi a uma loja de antiguidades local, onde o proprietário, já familiarizado com seu nome, lhe ofereceu um colar adornado com um amuleto em forma de olho. Com renovado entusiasmo, ela se dirigiu a uma enseada determinada a desvendar os mistérios daquele lugar cativante. Paralelamente, em um diálogo mais íntimo, Climene perguntou a Thomas sobre sua falecida esposa. Thomas compartilhou que seu relacionamento havia esfriado muito antes de ela falecer e que Serena havia sido a mais próxima de sua mãe. Após expressar suas condolências, Climene estendeu um convite a ambos para uma festa comunitária. Enquanto conversava, Climene manuseava descuidadamente um pergaminho antigo, fazendo com que Thomas, preocupado, pedisse que ela o manuseasse com mais cuidado. Por outro lado, Serena, em um ato de fé, lançava o colar no oceano enquanto recitava frases do livro antigo, sem perceber que Climene a observava de um penhasco próximo. Ao mergulhar na água, Serena encontrou sua pulseira perdida, sobre um mosaico danificado que ostentava o mesmo símbolo do olho. Naquela tarde, ao voltar para casa, Serena surpreendeu seu pai ensaiando passos de dança. Com um sorriso tímido, ele confessou que haviam sido convidados para uma festa, notícia que entusiasmou Serena. Ela se ofereceu para ajudar seu pai a melhorar sua aparência, selecionando para ele um traje elegante. Mais tarde, ao chegarem à celebração, perceberam que era um casamento. Thomas se sentiu desconfortável em seu traje, e ainda mais quando o buquê da noiva, por acidente, caiu sobre ele. Durante o evento, um Dimitri mais maduro pediu permissão a Thomas para dançar com Serena. Apesar de sua surpresa, Thomas concordou. Durante a dança, Climene organizou para que suas duas sobrinhas distraíssem Thomas. Enquanto isso no mar, Mavros estava encarregado dos fogos de artifício. No entanto, um erro fez com que um deles se desviasse em direção à celebração, atingindo o vestido da noiva e causando um tumulto. No final, Thomas e Serena decidiram se retirar. No caminho para casa, ignoraram uma sereia que nadava perto da costa. Uma vez em casa, Serena compartilhou com seu pai seu desejo de experimentar o amor. Ele, com uma mistura de aceitação e melancolia, comparou o amor a uma doença como faziam os antigos gregos. Com um sorriso ainda ressoando em sua memória pela agradável experiência da última celebração, Serena propôs a Thomas que planejassem outro encontro semelhante. No entanto, ele parecia distante, absorto em seu trabalho de pesquisa e alheio à sua presença. Decepcionada com a falta de atenção, Serena optou por se retirar para descansar. Antes de ir para seu quarto, Thomas inspecionou o ambiente e seus olhos se fixaram na pulseira de sua falecida esposa, repousando sobre a mesa de cabeceira. Ao amanhecer, uma Serena ansiosa e carregada de inquietação interrogou Thomas sobre o progresso de seu estudo. Ela estava preocupada que seu fracasso na pesquisa os afastasse, forçando-a a se mudar para a casa de seus avós em Connecticut. Com voz calma, Thomas confessou que sua inquietação vinha de sua tentativa de decifrar encantamentos de amor, um campo desconhecido para ele, já que nunca havia experimentado o amor. Serena, movida pela curiosidade, perguntou sobre seus sentimentos em relação à sua mãe. Thomas admitiu que, embora a respeitasse profundamente, ela também o inspirava medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Serena se aventurou em direção à enseada, onde testemunhou a barbatana de uma sereia emergindo da água. Movida pela curiosidade, mergulhou em busca da criatura e logo se viu frente a frente com ela. A sereia presenteou-a com uma concha mágica que lhe permitia respirar debaixo d'água, e juntas deslizaram pelas profundezas do mar. Enquanto isso, sucumbindo à pressão, Thomas buscou refúgio no álcool. E, inesperadamente, a sereia começou a falar em grego antigo, o que levou Serena a pensar que ela poderia se dar bem com seu pai. No entanto, ciente de que precisava manter a existência da sereia em segredo para honrar o desejo concedido, optou por permanecer em silêncio. Por outro lado, um Thomas embriagado decidiu ligar para o Conselho de Administração para solicitar uma prorrogação, mas diante da recusa, apresentou sua renúncia em um arrobo de desespero. Das sombras, Serena ouviu toda a conversa. As palavras de Thomas ecoaram dolorosamente nela, adicionando peso ao seu já sobrecarregado coração. Ao amanhecer, Serena chamou Neried, a sereia, oferecendo-lhe brincando um pedaço de peixe. O gesto divertido não passou despercebido por Neried, que viu em Serena uma figura quase tão querida quanto um animal de estimação travesso. Enquanto conversavam, Dmitri as observava escondido de um penhasco próximo. Emocionado, correu para contar ao pai, Mavros, que tinha visto o que ele acreditava ser uma górgona. Ciente do valor que poderia ter capturar tal criatura, Mavros incitou Dmitri a descobrir o que os Bradleys sabiam sobre isso. Ao voltar para casa, Serena encontrou Dmitri, que parecia estar saindo às pressas. Um Thomas visivelmente inquieto revelou que Dmitri mencionou tê-la visto nadando sozinha na enseada. Serena se apressou em esclarecer que não estava sozinha, mas sim acompanhada por uma adulta especialista em clássicos que dominava o grego antigo. E manifestou seu desejo de que Thomas conhecesse essa figura intrigante, insinuando que seria como encontrar uma colega. Thomas, no entanto, mostrou relutância, o que provocou a frustração de Serena, que o acusou de ser um covarde. Irritado, Thomas deixou-o cômodo. Movido pela curiosidade e talvez um desejo de provar sua coragem, Thomas decidiu no dia seguinte visitar a enseada para encontrar a enigmática amiga de Serena. Mas ao vislumbrar a cauda de Neried, o medo o dominou, e em um giro acidental, a sereia o golpeou com sua cauda, deixando-o inconsciente. Ao recobrar a consciência, um Thomas confuso mal conseguiu balbuciar que tinha visto uma deusa com cauda, Serena. Em uma tentativa de acalmar a situação, tranquilizou-o sugerindo que provavelmente tinha sido um truque da luz, em seguida convidou-o para nadar. Enquanto Thomas flutuava, fechando os olhos e entoando uma melodia, Neried emergiu novamente perguntando a Serena sobre a identidade do homem. Ao saber que era seu pai, não pôde conter um comentário sobre sua fraca habilidade como cantor antes de se retirar entre risadas borbulhantes. Naquele dia, Serena implorou a Neried que se desse a oportunidade de conhecer Thomas, assegurando-lhe que ele a valorizaria imensamente. Com algumas reservas, Neried concordou com a proposta. Ao entardecer, assumiu forma humana, conjurando um par de pernas para se dirigir à residência de Serena. Thomas, ao vê-la, não pôde esconder seu espanto e exclamou um palavrão. Profundamente ofendida por sua reação, Neried se retirou imediatamente, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, Dmitry visitou a casa de Serena, comentando que Thomas o havia convidado para um jantar naquela mesma noite. Durante o banquete, celebrado sob um manto de estrelas, Mavros se esgueirou silenciosamente para o escritório de Thomas com o objetivo de encontrar pistas sobre Neried. Climene quase o pegou, mas Mavros conseguiu se esconder a tempo, enfrentando vários percalços, incluindo ficar preso em um microscópio e ser atingido por uma estátua que se desmoronou. Mais tarde, durante o jantar, Climene serviu um prato de cabeça de ovelha, que não foi bem recebido por todos os presentes. Aproveitando a situação, Serena desviou a conversa para a mitologia grega, incentivando Thomas a compartilhar a lenda de Hino, a ninfa marinha que resgatou Odisseu. Ele também discutiu como os imortais poderiam morrer se tentassem se tornar mortais através de Elixires, particularmente se suas intenções fossem duvidosas. Enquanto Thomas detalhava sua história, Dmitry, dominado pelo tédio, adormeceu. Mavros, escondido em uma árvore próxima, também sucumbiu ao sono e caiu no chão. Ao acordar, fingiu que só tinha vindo buscar Dmitry e, antes de partir, levou uma mordida do prato menos apetitoso. No dia seguinte, Neried conduziu Serena ao seu esconderijo secreto, uma gruta repleta de objetos raros e tesouros valiosos acumulados. Exausta após um longo nado, Serena esteve prestes a beber do poço de Neried, mas sua amiga a deteve no último momento. Ainda recuperando o fôlego, Serena implorou a Neried que ajudasse Thomas a traduzir alguns textos em grego antigo, argumentando que se ele não terminasse seu livro, ela seria forçada a deixá-lo. Apesar de Thomas ser irritante para ela, Neried concordou em colaborar por causa do afeto que sentia por Serena. De um penhasco próximo, Mavros as espiava discretamente enquanto retornavam à enseada. Naquela noite, Serena levou Neried para sua casa, e diante da surpresa de Thomas ao vê-las juntas, apresentou-a como sua amiga, Frankie. Para evitar mais perguntas, Serena rapidamente levou seu pai para fora. No entanto, Thomas mencionou ter visto Neried antes na enseada. Serena, improvisando, afirmou que Frankie colaboraria em seu livro, embora Thomas expressasse suas dúvidas sobre sua capacidade. Serena, com determinação, pediu-lhe que mostrasse cortesia, já que ela era sua convidada. Posteriormente, dirigiram-se para jantar em um restaurante local, onde, para espanto de Thomas, Neried recitou versos de um poeta lírico grego antigo em seu idioma original. Nesse momento, Mavros, disfarçado de garçom, tentou vasculhar os pertences de Neried tocando suas pernas, o que a alarmou. Thomas interveio empurrando Mavros, fazendo com que o prato flambado que ele carregava caísse sobre o gesso de uma mulher que comemorava em uma mesa próxima. O tumulto gerado levou Thomas, Neried e Serena a optarem por abandonar rapidamente o local juntos. Antes de se separarem, Thomas elogia o impressionante domínio da linguagem de Neried, o que fortalece a conexão entre eles. Ele a convida para visitá-lo sempre que quiser. Naquela mesma noite, Neried aparece, cumprindo sua promessa, e pergunta sobre seu trabalho diário. Thomas revela que se dedica-se a escrever poesia, com foco especial em encantamentos de amor. Ele mostra a Neried um manuscrito antigo, e juntos se aprofundam em seu conteúdo. No entanto, o poder do encantamento amoroso que analisam logo os envolve, tornando inevitável que se sintam atraídos um pelo outro. Serena, ao perceber o que aconteceu, insta Neried a voltar para casa. Ignorando seu conselho, Neried entra furtivamente no quarto de Thomas ao amanhecer, enquanto ele dorme. Ela está prestes a confessar seu amor, quando suas escamas aparecem ao antecipar o nascer do sol, lembrando-a que as sereias só têm pernas durante a noite, o que a obriga a partir. No dia seguinte, um confronto se desenrola entre uma Neried ainda apaixonada e serena, que admite estar sob o efeito de um feitiço de amor. Isso deixa Neried desiludida, mas o encantamento a faz imaginar Thomas nadando ternamente ao seu lado, aumentando a preocupação de Serena sobre a duração do feitiço. Enquanto isso, Thomas, curioso, questiona Serena sobre o lar de Neried. Apesar de revelar que Neried está enfeitiçada e que é uma sereia, Thomas se mostra ainda mais fascinado, confessando que nunca havia experimentado uma conexão tão profunda com alguém. Motivada pelo desejo de quebrar o feitiço, Serena lhe diz que Neried está na enseada próxima. Sem hesitar, Thomas corre para a enseada e mergulha em suas águas. À distância, Neried o observa com esperança, antes que ele finalmente se afaste nadando. Enquanto isso, Serena escreve uma carta ao professor Coulter, solicitando mais tempo para concluir a pesquisa iniciada por seu pai. Ela expressa sua gratidão por permitir que elas fiquem em sua casa e garante o bem-estar de sua filha, apesar da distância. Em Oxford, dois dos três reitores concordam em dar a Thomas o tempo extra necessário. No dia seguinte, Mavros segue Serena tentando descobrir informações sobre Neried. Durante a perseguição pelas ruas em seu caminhão, ele perde o controle e bate, momento que Serena aproveita para fugir em meio à confusão. Paralelamente, Thomas encontra em um antigo livro de Serena a peça final para completar seu projeto e percebe que o feitiço de amor é apenas o limiar para um amor verdadeiro. Naquela tarde, Serena se dirige à gruta de Neried, sem saber que Mavros a observa escondido. Na gruta, Neried revela que o feitiço desapareceu, mas que agora ela ama Thomas genuinamente, apesar de suas diferenças. Serena a desafia a decidir se está disposta a deixar Thomas e ficar eternamente na gruta. Neried, convencida de seus sentimentos, bebe do poço da vida para se tornar mortal. Após beber, ela cai inconsciente e ao acordar com pernas humanas, Serena celebra sua transformação. Nesse momento crítico, Mavros, que aguarda em um barco com Dimitri fora da gruta, decide agir. Dimitri tenta persuadi-lo da bondade de Neried, mas Mavros, determinado, lança uma bomba que causa o colapso da gruta. Serena e Neried, em sua tentativa de fuga, se deparam com Mavros, que aponta um arpão para Neried. Dimitri intervém e detém Mavros, mas este o tranca em uma sala e persiste em seu ataque. Nesse momento crucial, Thomas chega e nocauteia Mavros, deixando-o inconsciente. Ele resgata as mulheres, as leva para o barco e compartilha um beijo terno com Neried. Enquanto isso, Dimitri se liberta e, acidentalmente, empurra Mavros para a água. Dias depois, Thomas retorna a Oxford para apresentar sua pesquisa à comunidade acadêmica. Durante a leitura de um feitiço pelo diretor mais rigoroso, este se apaixona inesperadamente pelo professor Coulter. A apresentação de Thomas recebe aplausos e elogios. Ao sair, ele encontra Neried e Serena esperando-o junto ao carro, radiantes de alegria. Antes de partir para casa, Thomas segue uma tradição em uma ponte de Oxford, prometendo com Serena e Neried voltar todos os verões a Spitzes, garantindo um futuro juntos e felizes. Mavros. 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 Obrigado.